Perícia diz que Paulo Maluf não necessita de indulto humanitário por razão médica. Reportagem de Caterina Achute. Peritos médicos que examinaram o estado de saúde do ex-prefeito Paulo Maluf, de 89 anos, concluíram que ele não necessita de indulto humanitário. A perícia foi determinada pelo ministro do STF, Edson Fachin, após divergências entre o Ministério Público Federal e a defesa de Maluf. A Procuradoria defende que o político, em regime de prisão domiciliar desde 2018, por razões médicas, retorne para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Já a defesa do ex-prefeito solicita que ele receba o indulto humanitário, que é o perdão da pena por doenças graves permanentes. Os advogados de Maluf enviaram à justiça um laudo médico, segundo o qual ele sofre de um quadro compatível com demência, evoluindo para Alzheimer. E que desde uma queda em outubro de 2019, na qual sofreu fratura do colo do fêmur esquerdo, teve uma piora na sua locomoção, necessitando de cadeira de rodas. De acordo com os peritos, no entanto, as morbidades apresentadas pelo ex-prefeito não se enquadram no critério médico legal de doenças graves e que os prejuízos cognitivos são leves, relacionados à idade. A defesa contestou o laudo da perícia. O caso aguarda uma nova decisão de Fachin.